Fala pessoal, começando mais um vídeo no canal SBTV pra você ter acesso às últimas novidades do Bahia. Hoje, com os cortes, os principais trechos aqui da Zona Mista de hoje de Bahia. 1, Botafogo 2 pela segunda rodada do Brasileirão Série A 2023. Tricolor Dias que realmente fez mais um jogo que teve muitas chances pra poder matar a partida, pra poder abrir o placar, virar o jogo e não conseguiu ser efetivo. Vacilou em dois momentos, momentos cruciais que fizeram que o Botafogo fosse o triunfante, fosse o time vencedor do dia de hoje, agora é recuperar pra poder focar em uma decisão na quinta-feira contra o Volta Redonda, depois o Vasco, mas enfim. Vocês vão conferir agora os trechos da Zona Mista e eu peço a você, inclusive, o apoio antecipado. Inscreva-se no canal caso você não seja inscrito e ative todas as notificações. Confira agora os trechos. Marcos, boa noite. Segundo jogo que o Bahia acaba perdendo na Série A, são quatro gols sofridos, o que avalia desses dois jogos. E projetar porque a Série A pega no detalhe, né cara? O que falar sobre esses dois jogos? É, como eu falei, eles ficaram o tempo todo se defendendo, a gente propôs o jogo o tempo todo, fomos injustiados com resultado negativo, analisar como a gente tem feito, o que precisa ser melhorado, pra não sofrer mais gols e pensar assim, na quinta-feira agora, pra poder, a gente conseguir o triunfo e a classificação. A gente sabe que quinta-feira tem um outro jogo, outra competição, mas falando dessa competição, pontos corridos, como é que fica agora, porque a matemática, ela gera e a gente precisa da pontuação. Dois jogos seguidos, onde o Bahia sai na frente no primeiro jogo, termina cedendo a virada, e no jogo em que o Bahia teve até a oportunidade de, quem sabe, até virar, vem a derrota. Sim, o Brasileirão é um campeonato muito difícil, campeonato de irregularidade, a gente precisa encarar dessa maneira e precisa rever o que a gente pode fazer pra conseguir os primeiros três pontos, essa gordurinha a gente tem que alcançar o quanto antes pra que lá na frente não faça falta. É, mas é uma competição difícil, o Bahia estreou, perdeu, e em casa perdeu, são seis pontos perdidos, mas tem tempo pra recuperar. Com certeza, faltam 36 rodadas ainda, já se fala muito de cálculos, olha aqui, olha a tabela, olha os outros jogos, mas ainda é muito cedo, é mais lógico que a gente quer conseguir os triunfos o mais rápido possível. Ademir, boa noite, cara, o que é valer desse jogo de hoje, né, mais uma vez o Bahia teve muitas chances de fazer o gol pra abrir o marcador, depois pra virar o jogo, né, oportunidade que não faltaram, né, em dois lances cruciais, detalhes, o Botafogo conseguiu fazer os seus gols. Como é que tá a sua avaliação dessa partida de hoje? Olha, o Campeonato Brasileiro é detalhes, né, a gente tem que ter mais eficiência, eu particularmente tive uma oportunidade no primeiro jogo, não fiz, hoje tive outra oportunidade, falhei, mas pode ter certeza que tô com a cabeça focada em melhorar pra quando tiver oportunidade fazer os gols pra gente sair com o triunfo. Ademir, o Bahia teve mais do que o dobro de finalização do Botafogo, foram 12 contra 5, o que você acha que faltou, né, pro time encaixar e fazer o gol, né, o Botafogo fez dois gols, né, talvez dois vacilos da defesa, mas o Bahia não conseguiu ter essa efetividade pra ganhar o jogo, o que você acha que faltou ali no ataque? Talvez seja ansiedade pra fazer o gol, ter um pouquinho mais de tranquilidade, fazer a melhor escolha, como eu disse, tive a oportunidade, não fiz, mas tô com a cabeça focada pra, na próxima oportunidade, fazer o gol. E a sua autoanálise da sua participação por ter sido substituído? Não, ali eu acredito que foi mais um cansaço mesmo, por estar um pouco sem ritmo de jogo, tô iniciando agora, praticamente a temporada, tive poucos minutos no início, mas eu creio que com o ritmo de jogo eu vou conseguir chegar no nível físico e técnico que eu desejo. Pra ser só grato na vida. Goulart, boa noite, parabéns pela sua carreira, pela belíssima trajetória no futebol. Feliz. É, pelo Mago. Cara, não tem como deixar de falar sobre isso, nos últimos dias foram muitas informações que surgiram por aí, Belintane já se pronunciou oficialmente sobre essa situação, queria que você falasse sobre a veiculação que vem acontecendo com relação a sua imagem de Paulo Pitombeira e Guilherme Belintane, uma possível compra de uma SAF com o Santa Cruz, o que é que você pode falar sobre isso, o que é que tem de verdade sobre esse tema, se você realmente pretende investir no futebol, como é que tá algo lá no pós-carreira, digamos assim, futebolística? Então, é, tem que curtir essa aposentadoria aí, né, velho? O pessoal já quer me colocar pra fazer uma compra, eu tenho que dar uma olhada no saldo lá. Mas, é, são dois seres humanos incríveis, é, conheci Guilherme, né, ano passado, mas juntamente com meu amigo Paulo Pitombeira, com Marcelo Petit, as pessoas que têm, né, acesso a mim, né, eles têm demonstrado, é, muito apoio a mim, sabe que nesse momento não é fácil, né, se aposentar, mas eles me deixaram também super à vontade, eu acho que nesses primeiros dias aí, né, é, pra mim, curtir, né, é, esclarecer algumas ideias, escutar novos projetos, mas se a coisa for boa, eu acho que eu vou fazer um bom negócio aí. E a gente vai falar, primeiro deixa eu, que você fale pra gente aqui, dessa pancada que você levou aí, que terminou com uma bandana ali, vermelha, e o que foi que aconteceu? Feliz no lance, né, acabei sofrendo uma pancada, acabou cortando, mas coisa do jogo, é, bola pra frente, a gente tem uma semana agora decisiva, que é a Copa do Brasil, amanhã a gente já tá lá no CT pra, o dia de treinamento, e se Deus quiser, na quinta-feira a gente sair com a classificação, que é o mais importante. Jacaré, como é pra você marcar o primeiro gol do Bahia em casa na Série A, né, mais uma vez, você faz esse feito, né, na Série B do ano passado foi o primeiro gol também na Fonte Nova do Bahia, como é que você avalia esse jogo, já que segunda derrota consecutiva, quatro gols sofridos, e agora a Copa do Brasil, na frente, batendo na tecla? Feliz pelo gol, mas muito triste pela derrota, em casa, diante da torcida, né, onde você falou aí, nossa segunda derrota já na competição, dois jogos, duas derrotas, mas a gente não tem que ficar batendo nessa tecla, a gente tem que trabalhar. Pra que os triunfos venham, eu acho que a gente tá no caminho certo, a gente fez um bom jogo, é, pena que a gente, em três bolas que o Botafogo finalizou, a gente tomou dois gols. Jacaré, dois resultados negativos, por dois a um, por coincidência, e aí tem o jogo de quinta-feira, Copa do Brasil, abala a confiança pro jogo de quinta? Bom, acho que não abala não, eu particularmente não me abala não, e também diante da equipe também eu acho que não. A gente tem que estar preparado, focado, é uma competição diferente, onde a gente já conseguiu um triunfo fora de casa, uma vantagem pro segundo jogo, a gente tem que estar com os pés no chão, cabeça no lugar, é, a gente sabe que a gente tem que ser cobrado pra dar mais dentro de campo, pra sair com o triunfo, mas a gente hoje fez um bom jogo, é, bate nessa tecla de novo, a gente fez um bom jogo, só faltou a gente sair, finalizar, finalizar no gol e sair com um resultado positivo. Ô Jacaré, a gente sabe que na hora da finalização, muitos jogadores preferem a perna de preferência dele mesmo, perna esquerda, perna direita, e a gente sentiu um pouco de falta de atitude até na hora de finalização de alguns atletas, você puxou a responsabilidade, você poderia ter batido de direita, o zagueiro fechando com você, e você puxou pra poder bater com a esquerda, tá faltando um pouco mais de tranquilidade na hora de definir a jogada dos jogadores do Bahia? Eu acho que sim, eu acho que a gente tem que ter um pouco de tranquilidade pra tomar a melhor decisão, né? Nem sempre a gente tá no melhor ângulo pra chutar no gol, até mesmo pra tocar a bola pra outro companheiro fazer o gol, que o mais importante é o triunfo. Mas fui feliz em puxar pra esquerda e fazer o gol, mas infelizmente a gente sai daqui com a derrota. E é isso, esses foram os trechos, espero que você tenha gostido, né? A gente sabe que a derrota é complicada, mais um momento de desatenção do Bahia na temporada, né? Dois jogos, quatro gols sofridos, é muito importante reagir agora pra dar uma resposta à Série A, porque ela cobra bastante, detalhes são muito importantes, e o Bahia acabou pagando por isso mais uma vez. Esse foi o vídeo, gostou? Deixa o like, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Um abraço e até a próxima.